E este é o RetroGames BR 3.0, voltando com as gravações, tentando normalizar a situação no canal, agora com o nosso gameplay dominical de Soldier of Fortune. Vamos ver o que a gente consegue fazer, as últimas gameplays foram bem sangrentas, contudo estamos conseguindo algum êxito, beleza pessoal? Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante, dá aquela força. Estamos caminhando para os 4.300 inscritos, lembrando que a meta é 5.000 até o final do ano, certo pessoal? Muito obrigado por quem assistiu até aqui, e bora pra vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, estamos no meio do esgoto, aqui virado só em sangue, número 82 na mão, tá bom. Vamos ver A gente se vê em azul, E aí Pai E aí E aí E aí E aí E aí Onde está o grupo de susto? O que você viu? Onde está aqui, John? Onde está aqui? Onde está aqui? Vamos lançar um míssel, muito bom para mim essa luta de que eles lançariam um míssel. Então, será que vai ter algum tempo alguma coisa? Vamos cuidar aqui para tentar com a taça de entrada toda. Geralmente, quando eu faço essas coisas, eu tenho um míssel humano. Não, não, não. É um míssel humano. Está por aí. Só que isso aqui é um míssel humano. Só que essa carga está sendo um míssel humano. É um míssel humano. É um míssel humano. É um míssel humano. Vamos cuidar aqui que hoje estamos com os mísseles. Vamos lá. 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 Os caras já subiram ali. Não conseguiam impedir eles de subir. Vamos lá. 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 Vou fazer o meu braço. Vou arriscando o braço aqui. Vai estar solitando o seu barça ali. E o inimigo sem braço não ativa a gente. Vamos só lembra. Vamos lá. Vamos não lembra. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós estamos chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Jits A gente tem um monte de vida O multimédio que está na mão Tem um trem com isso Ai! Bom Espalha para todos A gente tem que deixar Vou deixar A mira carregada É... Os que eu não mato Estão todos os membros Estão todos os membros Vamos lá, vamos lá Esperar ali Aqui, vamos lá Estão todos os membros Desarmos, TMP TMP... Eu não lembro o nome desse aqui Essa aqui também não tem que ter uma pessoa 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 Fim São lugares em um momento E aquela pistolinha Da pistolinha que Tem as horas paradas aqui Eu tenho aqui o te médico E até esse peixe que eu estou rando de 짜 Aconteceu um botãozinho Algo aconteceu Algo aconteceu aqui Olha aí, rapaz, o Soldier V.A. 21 sistema canal bem no meio da gravação, haha, parabéns, tô ganhando. Ah, tá, deu um rabinho, roubete, acho que tenta não morrer. Sim, pô, será que era o que eu tava feito isso? Aí, meu amigo! Nossa, que bateu meu amigo! Deve ter algum outro lugar pra atravessar, será que ele falou isso? Que lugar seria esse tio? Ah, vamos subir esse trem aí? Ah, vai dar certo. Sério é esse? Ah, acho que tem que subir por aqui. Aqui, acho que eu não sei. Tá te ouvindo. Vai, derrota, não? Ah, que era... Isso, tá, tudo isso. Achei que não ia rolar. Deu certo, nesse meio a porta. Ah, eu não sei o que eu era. Ah, não, não é o que tá doce na mão, bó. Não, não é o que tá doce na mão, bó. Não, não é o que eu sou mais doce, tá? A tela, já é o que eu sou mais doce, tá? Até ela, já é o que eu sou mais doce, tá? Tão, certo, certo? Se você gostar, tem que descer e vir por aqui, é menos, tá? Essa porta aqui não tem nada, 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 não tem nada. Nossa, está virando para o barato no seu dinheiro, aquela ajuda. Essa aqui, essa ajuda. Ah, meu Deus! Essa shotgun aqui, popularmente chamada D12, por isso que eu falo que ela ajuda muito. Agora eu caí, eu acho que não era para ter caído. Ah, tem um escadinho aqui, desescadinho salvador. Segura daí, tio. Segura aí, tio. Desagarro na escadinha, não sei. Por aqui eu estou errado com a estabilação burro. E aí de novo, sério? Problemas de coordenação motora. Não tem nada do tiozinho, agora tem que ter um braço. Aqui era todo botado já, então deve ser aqui outro caminho. Ah, e aqui. Ok, aí deve ser para cá. Agora a gente vai continuar para encelerar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou usar chamada. Lhe vago em um carro. Euumo essa chamada mais dele. Outro. Essa chamada já se foi? Tem alguém ali embaixo ou não usa a minha? Ah, né. Eu tenho alguém aí. Catarroxão. Aqui é um médico. Também me interessa, eu não sei. Eu dei minha doze fora da Rapaz, não quero a doze. Tá cheio. Vou trocar aqui, deixa eu ter que lembrar de que está aqui o antemédico, já vou usar os coletinhos de prova de bala. É de carrinho? Sim, só vou relar. Vai, tá ligado. Abre aqui para matar os caras. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Susto, essa parte parece mais resintiva do que o sol de uma flutão. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um sertanejo raiz ou tocando no fundo, aí as pessoas estão ouvindo a gente. Eu vou fazer a live aqui, a minha mãe e a minha irmã. Tá, a gente sinta mais escuro. Como é que eu utilizo essa armadura? Eu posso jogar mais lítio, né? Sinta mais escuro? Ah, eu fui atropelado! Caraca, eu fui atropelado pelo trenzinho! Ela tá na morrer! E a... TMP, né? Eu posso dar partilhinhos. Eu vou fazer tudo, eu gastei, ó. Ah, tem um trem zero de pouca vida. Ah! Nossa, a vida, na hora eu não valer, nem tenho esplido. Ah! Eu não espero nada. Caramba! Caramba, caramba, esse meio de quem me mata aí. Caraca, eu estou lá o escutado. Eu vou tentar fazer aqui um caminho mais limpo dessa vez Agora eu passei um caminho mais limpo, eu já comecei me trancando Beleza, vamos desmembrar desse jogo e vamos fazendo o caminho correto Tenho os permissos Eu estou vacinado entre esses caras aqui, é muito importante, vamos manter o foco É muito importante, vamos manter o foco É muito importante, tomando também a habilidade do nosso É muito importante Beleza Vamos ver aqui, aqui essa parte É muito importante A gente vai ter o torno É muito importante É muito importante É muito importante É muito importante Vamos brincar Decarna Decarna Vamos dar chance com os caras Vou ter que tirar aqui Não Não é pra cá É É É Essa aqui Tenta manter uma polícia Maradita Vocês que me levaram a minha polícia tudo por hoje Então eu já arranquei a perna no tomo aqui e já faço o troco. Oh não! Oh não, moleque! Sangreito! Seu tranquilo embaixo da escada, pô, que você não acha? Isso! Olha esses caras aqui que ganham mais tempo. Para continuar a segurança que eu já sei que é por aqui. Sobrou... Sobrou perna sobre perna. Legal. Deixa eu passar o granado aqui. Agora eu coloquei a tendia por aqui. Não precisa que flubar também. Que sacanagem! Tentei ser mais ligeiro que o jogo não der cara. Vamos manter a granadinha na mão aqui, dessa vez eu tô com a vida mais ou menos cheia Dá pra não morrer, dá pra morrer, agora tá melhorando a nossa situação Porque eu já sei que eu tenho que esperar o bagulho aqui, só posso também me afumar, vai tio Esse é até difícil, só tem que olhar pra ele Esse aqui, nós vamos afumar assim pra parar Vai que dá certo Ai, cheia Rapaz, está bem cheia Aqui ele já vai, dá pra crescer, crescer, tá bom Tá ficando melhor 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 Agora, agora ó Esse aqui me danifica Vou pegar a TNB Vou pegar a TNB Aqui Eles estão cheio de TNB Eles estão cheio de TNB Não é como que eles chamam isso aqui né Eu estou acostumado com a TNB Eu vi tudo cheio Vamos lá Sabia aí tinha Tem alguém esperando ali Não, não enxergo Beleza rapaz Passei da parte que me matei Que eu vi que cheio TNB AAC TNB 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, que pernita Agora não Para tirar a distância como sobrou As outras armas já estão sem munição Então vamos tirar o SMG que eu vou te largar Vamos pegar essa aqui também Agora temos uma pistola A shotgun, temos o lancedor de foguete e a pistola Temos pistola, shotgun Temos rocket launch, agora que bonito Temos que pegar o outro cara Temos que pegar o outro cara também Não sei Tome Eu vou ir na base, sai do que eu posso Tomou uma agulha, acho que eu não precisava fazer isso Vou voltar no solo do Michael É esse treco Vou fazer as vezes que a gente vai fazer Será que tem no C4? Aí, não sei se estou fazendo coisa certa, só que o rotei começou a estourar, no ultimo C4 rotei. Não sei se estou fazendo coisa certa, mas não sei se estou fazendo coisa certa, mas não sei se estou fazendo coisa certa. Não sei se estou fazendo coisa certa, mas não sei se estou fazendo coisa certa. Estou bem ardido agora, não sei se estou fazendo coisa certa, mas não sei se estou fazendo coisa certa. Vou para onde eu vim, vou para onde eu vim. Será que essa aqui é uma saída? Não sei se estou fazendo coisa certa. Eu não vou ficar preocupado em mim mesmo Se eu for aqui por baixo eu não achei lugar nenhum Se eu for aqui por cima Nem que eu fiz isso aqui agora pra frente Quando eu fiz isso aqui Convite Eu sinto um poema então Não tem mais dificuldade para ser cortes, é um trauma de infância aqui, mas não sei mais nada, eu não consigo subir, não tenho outro caminho para subir, só desço, tem essa sala aqui, eu não consigo apertar esse botão, pois já está apertado. Já gastei todos os C4s que eu tinha, será que era para usar os C4s que eu vou ligar aqui? Eu já paguei para ninguém. Caraca, é muita coisa essa. O bumbum está se estourando ali, ele está se estourando. Eu não sei o que eu tenho que voltar. O bumbum tem que sair da base. O bumbum está se estourando ali, agora vai. Agora vai. Diz que agora vai. Rescone o bagulho, eu acho. Ah, o bumbum está perdendo. Ah, não consegui. É difícil. ai, tomei dano bem que tinha uma vidinha deve ser o caminho certo esse jogo é bem assim nem libera caminho pra gente se não for o caminho certo bora 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 bra no eu não Olha a lança da granada, rapaz interessante Agora... deve ser para cá, porta mais bem protegida, o lança da granada E aí... está um... aqui, aparecendo Tudo o estado... aqui, está aqui em um lugar, estou aqui em um lugar Tudo o estado, está aqui em um lugar 2 esmonex Então usa a situação ali... Para de vozes Eu trabalho com um grupo de homens, um anti-terrorista cobertor, que não se especializa em agressivos e não-militários. Você tem alguma coisa que eu não sei, Sr. Malins? Você acha que é isso? Não! 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 Não tem tanta gente aqui! Nossa, tá agitando com a cara de ser mordido! Mas agora eu me enlouqueci, rapaz. O boneco foi fulho, eu saí matando. Vocês mataram o Hulk, meu amigo! Vou ter conversa com esse senhor, rapaz. Conversa é matança. Ó, o foguete. Vou montar no foguete, então. Ó, vou usar um C4 ali, que eu não tenho. Eu já tinha gastado todos os tratamentos do vilão naquela hora. Mas pelo menos os planos do vilão. Vou rodar por fim. Então eu saí do outro lado. Um, dois, um, 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 um. Só a gente aqui. Tá o nosso amigo ali também. Tá triste. Mas nós vamos falar com ele na próxima jogatina. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma partida do nosso Soldier of Fortune. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.